O aniversário de 10 anos do OFF, convidamos alguns dos nossos parceiros para responder a pergunta, que mundo você quer para os próximos 10 anos? Há 10 anos, eu vi o início do canal OFF. E esse início era igual ao que eu e você temos agora. Ninguém sabia o que estava por vir e temos agora a proposta de um novo recomeço. Onde o gosto dessa aventura não é só de alguns, e sim de todos nós. A vida é tão curta e pelo que sabemos temos apenas uma. Não pense que ao sair de casa você será o maior de todos os aventureiros, o mais radical de todos. Mas essa busca lhe levará a lugares e momentos incríveis. Mas da mesma forma que devemos explorar cada vez mais nossos biomas, também chegou a hora de vermos a sua importância e preservá-los. Pratique e aprenda com a natureza e vá. Vá para se sentir bem. Vá para sentir você mesmo novamente. Esse é o lugar onde nos encontramos. Vá para sentir você mesmo. Eu pretendo estar lá fora. E você, sabe onde quer estar? Vá para sentir você mesmo. Ou seja? Ou seja, é hoje o dia.